A questão da OCP 2016, concurso, certa quantidade de roupas foi comprada com desconto de 40% sobre o preço da etiqueta. Como o preço com desconto foi de R$ 600,00, o valor que deveria ter sido pago, no caso não tivéssemos descontos. Então, eu tenho um valor total, que é o preço sem o desconto, que eu vou chamar de X, e esse preço, ele é 100%. Já R$ 600,00 é o valor já com desconto. Ou seja, se o desconto é de 40%, R$ 600,00 é 60%. O desconto de 40% vai ter um preço resultante com desconto de R$ 600,00. Quanto será o preço inicial? X. Aí, aqui, a gente consegue verificar que esse valor vai ser aqui proporcional. Então, aqui, a gente vai ter que X vai ser 100% vezes R$ 600,00, dividido por 60%. E isso aqui é o valor de R$ 1.000,00. Então, R$ 1.000,00, quando você tira 40%, você tira R$ 400,00. R$ 400,00 é justamente o desconto. Então, o gabarito aqui vai ser a alternativa, a letra E. O preço inicial, sem o desconto, equivale a R$ 1.000,00.